No fan, no cinéfilo, a história, todo o universo, participando de convenções como a Comic Con de 76, com o quadrinho da Marvel, também que conta toda a história do filme, mas formatou o início do que nós chamamos de fato de fã de Star Wars. E quando a gente passa para 2015, com o Despertar da Força, a gente vê que não mudou muita coisa, de fato. A saga se manteve viva durante 40 anos e a legião de fãs só aumentou. E foi passando de pai para filho, de mãe para filha, e foi crescendo de fato. E tem uma frase muito bacana do Mark Hamill, que é o nosso Luke Skywalker, que pode soar até um pouquinho idiota, mas resume muito bem qual é esse sentimento. Tudo mudou, mas nada mudou. O fã está sempre presente, mas o que mudou foi o contexto. Foi o modo como o fã se relaciona com a saga e o modo como a saga se relaciona com o fã, através de conteúdos, de iniciativas, de campanhas, de ações, de marketing e afins. E isso tudo foi graças também a esse rapaz aí, Stephen Sanswich. Ele foi o responsável pela diretoria de relacionamento com fãs da Lucasfilm. Graças a ele, a Lucasfilm iniciou diversas ações imersivas com o fã para manter esse fandom, para manter essa galera sempre curtindo Star Wars, sempre vivendo Star Wars. E graças a ele, depois com a aquisição da Disney, é que a gente teve ainda mais ações, ainda mais conteúdo para o fã que pôde se relacionar e emergir, de fato, na saga Star Wars. É, eu acho que para falar de Star Wars, a gente fala de três pontos básicos, elementos estratégicos que estão aí em todas as iniciativas deles, pelo menos a grande maioria das iniciativas deles, que não só digital, a gente vai falar de alguns exemplos do digital, mas, enfim, aí desde o filme em si, a obra-mãe, para outras obras, como quadrinhos, livros e etc. Basicamente, a gente está falando aqui de storytelling e transmídia, a gente está falando de gestão da comunidade e experiências imersivas. Então, duas palavras-chave aqui é a fã, os fãs e a relação da obra com os fãs e a experiência desses fãs no universo Star Wars, ampliar e complexificar a experiência desses fãs no universo Star Wars. Então, falando pelo primeiro ponto aqui, que é storytelling e transmídia, falar de Star Wars não é falar apenas de uma boa história, é falar disso também. Star Wars conta uma história envolvente, que trata de vários mitos da cultura e da sociedade humana, desde mitos gregos a faroeste, a samurais e etc. Que a gente pode falar da jornada do herói, que complementou isso. Também. Mas aí, além de uma boa história, para além de uma boa história, Star Wars traz para a gente uma série de desdobramentos dessa história em outros meios. E eles fazem isso desde a década de 70. Isso é uma referência para todas as outras franquias ali que surgiram pós Star Wars. Então, você tem ali esse desdobramento que acontece, como eu falei, não só em mídias físicas, como livros, quadrinhos, eventos e etc., mas também através dos meios digitais, que é o que a gente vai falar. Isso trazendo uma ampliação e uma complexificação desse universo. Então, o universo vai para além dos filmes, e a experiência Star Wars passa ali a ser algo que tem diversos pontos de contato. E esses pontos, como eu já falei, representados por todos esses meios aqui. Só que falar desses pontos de contato Star Wars, é inevitável a gente citar um conceito aqui. Deixa eu dar uma passada aqui. Rapidinho. Acho que teve um problema. Pronto. Que é o conceito do círculo mágico. Em 1938, um teórico chamado Ruiz Inga, ele criou um livro chamado Homo Ludus, que fala sobre a ludicidade. E ele vai dizer que toda obra que, de alguma maneira, lida com a ludicidade, seja um filme, um livro, um jogo e etc., ele transporta a gente para um círculo mágico. É um círculo, é uma experiência, na realidade, que tira a gente do mundo, vamos dizer assim, do dia a dia, do cotidiano, das contas, para pagar, de ficar até oito e meia no trabalho, né, João? Tipo aquelas coisas chatas. E você tem essa experiência, naquele momento ali, você é Luke Skywalker, você é Leia, você é todos aqueles personagens, você está com eles também. E depois dessa experiência, você leva os significados dessa experiência com você. Então, você vai levar aí essas vivências, seja com os amigos, com a família, enfim, com outros fãs, e você vai lembrar daquilo de alguma maneira e levar com você essa experiência. então, não tem como não falar de círculo mágico ao tratar de Star Wars, né? Além disso, a gestão da comunidade é um ponto-chave, que vocês vão perceber nos cases que a gente vai mostrar. Porque, já que a obra, ela é perpetuada graças à relação com o fã, né? Quarenta anos aí, já se perpetuando. Então, eles, espertamente, né? A Lucasfilm e toda a indústria em volta da franquia, fizeram uma série de iniciativas e pontos de contato com esses fãs, que vão desde eventos como o Celebration, enfim, eventos, claro, também organizados por fãs, como aqui no Brasil o Jedi Con, etc. Inclusive, 18 de novembro, o Jedi Con Bahia fica digno. Tá chegando. Quem gosta aí não pode perder. E, também, criar uma série de iniciativas de relacionamento, né? Como o João falou, desde 97, lá da edição especial pra cá, falando e tratando, gerenciando um relacionamento com esses fãs. Outro ponto que vocês vão ver nos cases é o conteúdo gerado por fãs. As pessoas que amam Star Wars e realmente se dedicam a essa franquia, geram muita informação e conteúdo sobre a franquia e, obviamente, a Disney e a Lucasfilm estão atentos a esse conteúdo e utilizando, de alguma maneira, esse conteúdo para perpetuar também a relação com o fã. E, por fim, o foco na família, né? Porque, assim, se você for olhar bem de perto a obra Star Wars, eles trabalham esses quatro quadrantes aqui de uma maneira muito inteligente, que é, eu não vou falar só com crianças, eu também não vou falar só com adultos, embora George Lucas tenha falado que a obra foi criada pra crianças de 12 anos. Ponto, né? Foi o que ele falou. Mas é uma obra que vai tratar de homens, mulheres, crianças e adultos. A gente vai conseguir ter ali temáticas que abordam esses quatro quadrantes e faz com que seja uma franquia amada desde uma pessoa da terceira idade a uma criancinha de dois, três anos de idade. Então, é uma obra bem ampla. Isso é muito do que a Disney tem tratado, tanto com os filmes da Marvel também, como com os próprios filmes de Star Wars, toda a imersão em Star Wars. Isso é um conceito do próprio Walt Disney, que remete da criação do próprio parque da Disney. Quando ele pensou em criar o parque, ele tinha o sentimento de que as crianças não brincavam com os pais nos parques de diversões. Ele ficava sentado num banco assistindo as crianças e os pais não se divertiam. Então, ele quis criar o parque nesse conceito em que pais, filhos, todo mundo pode se divertir. E isso é muito do que a Disney vem tratando com Star Wars. Star Wars é pra todo mundo. Sempre foi e com a Disney tem se perpetuado. E, por fim, falar sobre experiências imersivas é inevitável a gente falar da ILMX Lab, que surgiu em 2015 pra cá, e que eles estão se dedicando, de fato, a investir em tecnologias diversas de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. A gente vai falar de algumas coisas aqui hoje pra fazer com que essa imersão na obra seja cada vez mais complexa. Tanto você entrar num mundo virtual que simula Star Wars, quanto o mundo de Star Wars vir pra cá. vir pro nosso mundo, assim, pro mundo físico. E a gente vai tratar de alguns cases aqui relacionados a essas duas tecnologias. Vamos lá? Pronto. Isso segue uma tendência. Isso aqui foi um slide mostrado no F8, que é um evento do Facebook. A Lucasfilm, enfim, e toda a franquia segue uma tendência que é a internet começou textualmente, foi pras fotos, pros vídeos, e agora a gente tá chegando na era da realidade virtual, da realidade aumentada. Então, a franquia, ela tá seguindo aí essa tendência de mercado e se adaptando e adaptando o seu conteúdo e suas estratégias a essa tendência de mercado, tá? E aqui, a gente trouxe alguns exemplos de, vamos dizer assim, cases que vamos falar pra vocês. Realmente não dá pra trazer todos, são milhares de cases. Como eu falei, seria um evento de Star Wars, mas a gente separou alguns cases no universo digital que envolvem conteúdos digitais diversos, mídias sociais, campanhas, né, voltada pra merchandising, enfim, lançamento de filmes, e iniciativas de games e filmes documentários baseados em realidade virtual e aumentada. Muito provavelmente são cases que vocês já viram, mas são cases que também afetaram o próprio não-fã de Star Wars, né, de tão grandes que eles foram, né, de tão grandes que eles foram. Esse nós temos aqui, o 360 do Facebook, que foi um dos primeiros vídeos lançados pelo Facebook em 360 graus. E aqui nós temos a Ray em Jaquives, no seu Speeder. Esse post do Facebook, ele alcançou 250 mil compartilhamentos e mais de 85 mil reactions. Então, ele bombou, de fato, ele foi um grande exemplo da parceria entre a Lucasfilm e o Facebook e serviu também pro marketing do Despertar da Força, em 2015, né, ele foi lançado em setembro e, de fato, marcou esse lançamento aí do 360 no Facebook. Pegando esse gancho do lançamento do Despertar da Força, ali, naquele período, entre 2015 e 2016, uma série de iniciativas ali ocorrendo com marcas do ambiente digital, marcas nativas digitais como Waze, Google, Spotify. Então, assim, no Waze, a gente teve aí a possibilidade de ter o Waze narrado pelo C3PO e você poder, inclusive, utilizar o Waze como uma espécie de jogo, né, onde você coletava alguns itens de Star Wars ao longo da cidade. Então, a cidade virava um grande tabuleiro e sendo narrado por C3PO aqui, inclusive, né, João? Então... Tem uma curiosidade. O C3PO, na década de 70 e 80, ele era o personagem mais odiado da saga. Quem assistiu o filme naquele período pode se lembrar disso. Era o Jar Jar Binks da época. Exatamente. Você imaginou se a gente traz o Waze e bota o personagem mais chato? Já imaginou o Waze pelo Jar Jar Binks? Tipo... E aí você bateu o carro. Você ia acabar com o seu carro a culpa do Jar Jar Binks. Pois é. Seguindo aqui, como eu falei, em relação ao conteúdo de marca, o Google lançou uma série de iniciativas, várias traquitanas lá pela internet com a marca Star Wars ali se infiltrando pelo Google em vários lugares. Desde Google Maps, você podia customizar o seu Gmail, você tinha os óculos de realidade virtual, que é o Google Card. Enfim, o Google foi para todo o produto e iniciativa deles colocando Star Wars de uma maneira muito coerente, inclusive, muito legal e que fazia o quê? Aumentava os pontos de contato com os fãs. Então, novamente, fazendo com que a experiência seja para além do filme e criando esses pontos de contato bem diversos com o fã. Como o Marcel falou, a gente vai retomar muito essas duas palavras, experiência e fã. Porque, de fato, não tem como falar do fã de Star Wars sem a gente querer viver Star Wars. Então, muitos desses cases trouxeram esse tipo de vivência para a gente e continuam trazendo. Esse aqui mesmo eu acho bem interessante porque na época que surgiu se falava muito sobre a ideia da segunda tela. Hoje você já vê várias iniciativas onde você interage com o celular e a televisão e celular e um computador. Então, você tem duas telas ali funcionando. E aqui foi um jogo também criado ali pelo pessoal do Google que você podia transformar o seu smartphone em um sabre de luz. Então, você pegava ali, baixava o jogo e no jogo você acionava o sabre de luz pelo seu celular e pela movimentação do celular você podia ali utilizar o sabre de luz para combater os troopers. Então, foi uma iniciativa muito interessante que fazia com que as pessoas tivessem essa experiência de segunda tela e transformassem em algo que era um celular, enfim, um sabre de luz. Por que não? Eu acabei baixando tudo. Tudo que lançava, eu baixava. Meu celular não tinha mais espaço. Ainda seguindo com essa ideia de conteúdo digital, tivemos essa ação maravilhosa e eu realmente gostei muito porque é simples e extremamente criativa. O Spotify dá muitas bolas dentro nesse sentido e aí eles criaram um sistema lá dentro do Spotify no qual, com base no que você consome de música dentro do Spotify, o estilo de música que você consome, ele indicava, sugeria uma playlist de um personagem para você e onde esse personagem obviamente tinha músicas ali dentro de uma esfera temática, de um gênero musical. Não, curioso agora, lembrando, o Spotify seguiu com essa iniciativa e eles agora têm perfis de playlist para cada personagem. se vocês procurarem lá no Spotify na playlist oficial de Star Wars, cada personagem tem a sua playlist específica. O Cassian tem músicas lá de rebelde, músicas mais country também. Mas na banda rebelde, não. Já pensou se fosse? Acho que combina, acho que combina muito. O Darth Vader tem músicas mais de metal, o Kylo Ren tem umas músicas mais emo. Kylo Ren é bem emo. E os Tommy Troopers tem músicas mais tipo Welcome to the Jungle, músicas motivacionais mesmo. Então é bem bacana, vocês podem lá se inscrever e ouvir que é muito legal. Você agora pode ouvir a playlist do próprio personagem que você é fã. E sobre o Forces of Destiny, nós temos aí é uma das primeiras, se não a primeira iniciativa da Lucasfilm em storytelling, conteúdo para o YouTube sendo Canon. No caso, ele é cronologicamente inserido na saga de Star Wars. Ele faz parte da saga. São mini histórias de três minutos cada uma onde as heroínas da saga, são uma espécie de curta, com as heroínas da saga, com pequenas aventuras com elas entre situações dos filmes. Isso foi uma proposta da Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm. Ela agora que manda em tudo lá. Então, vocês podem imaginar e esperar muitas ações de empoderamento feminino agora com Star Wars, que antes só diziam que havia a Princesa Leia. Não, não há só a Princesa Leia e graças a essas novas iniciativas, agora as fãs de Star Wars estão podendo ver que as heroínas também as representam e elas podem, de fato, se sentir representadas por elas. Forces of Destiny está aí para isso. É um storytelling, é um conteúdo exclusivo para o YouTube, que depois passa no Disney Channel e traz essas mini-histórias e insere, de fato, esse conteúdo bem bacana para o público feminino de Star Wars. Pegando o gancho do conteúdo, quem lembra disso aqui? Vamos ver aqui. Então, aqui vamos e temos o 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 Isso não significa o que eu estou fazendo, é o que eu estou fazendo. Conheçam a Chewbacca Mom, que foi, graças a esse vídeo aí, que estourou todas, eu não lembro, infelizmente, agora os dados do live streaming. Foi um live streaming que ela fez no Facebook para mostrar a nova aquisição dela e foi, se não me engano, o live streaming mais visto de 2016. Ela estourou, enfim, marcas muito grandes com o perfil pessoal dela, apenas vendendo, entre aspas, uma máscara do Chewbacca que ela comprou. E isso a catapultou de tal forma que a Lucasfilm abraçou a ideia e a tornou, entre aspas, uma influenciadora digital. Ela agora participa de campanhas, de ações com lojistas, com shoppings, ela participou de uma ação de Dia das Mães recentemente. Ela agora é a eterna mãe do Chewbacca, ponto, acabou. E a Hasbro fez uma action figure com a cabeça dela no lugar do Chewbacca. É meio estranho, mas enfim. Bom. Force Friday. Force Friday. Force Friday é que quem é fã de Star Wars sabe que o mais legal, quando a gente pode, é comprar bonequinho. É consumir, comprar sabre de luz, fantasias. E aí, reformar a casa ou comprar o Millennium Falcon? Óbvio que comprar... Pra que reformar? O Millennium Falcon, na mesa de centro. Óbvio. O Millennium Falcon, inclusive com sabre de luz do lado da porta. Dois sabres de luz, porque aí você escolhe o lado sombrio ou o lado da luz. Aí tem que separar. E a Force Friday, ela foi uma ação de marketing da Lucasfilm, baseada no merchandising, nos produtos de Star Wars, onde eles, durante 18 horas, eles transmitiam unboxings dos produtos novos do Despertar da Força. Foi exibido em 4 de setembro de 2015. E vocês vão ver agora um videocase mais ou menos de como foi. Teve no Brasil também, viu? No Brasil, aconteceu no Rio de Janeiro. Tem, tá, né? E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é muita coisa, gente. A gente pensou até em comparar com os dados da Black Friday, né? Porque a Force Friday é a Black Friday dos fãs de Star Wars. Aí vocês perguntam se eu comprei alguma coisa? Não, não comprei nada, não tinha dinheiro. Não deu, não deu. Aquela Millennium Falcon, inclusive, não deu. Mas, como disse no vídeo, foram 18 horas, cerca de 15 cidades exibidas mundialmente no YouTube. E isso, de fato, foi uma experiência muito grande para quem é fã, porque a gente pôde conferir antecipadamente os produtos de Star Wars, já se preparar e separar no porquinho, claro. E também consumi-los, né? A gente pôde ver os produtos em primeira mão, a gente se sentiu parte daquilo, parte do lançamento. Outro dado muito interessante é que, em 2015, Star Wars foi a marca em primeiro lugar em termos de brinquedo. Pela Hasbro, na verdade, né? Então, isso, de fato, é uma marca muito grande. Que Star Wars trouxe, e a gente pode esperar agora, em 2017, também, com a Force Friday 2, que vai rolar dia 1º de setembro. Bom, falando agora sobre tecnologias imersivas, plataformas imersivas, é um case que é sensacional e que, assim, eu acho que é importante citar aqui, é o case da Nissan. Ano passado, várias marcas foram escolhidas, ali, em conjunto com o pessoal da Lucasfilms, para fazer, é, Lucasfilms, para fazer uma série de ações de marketing envolvendo a franquia Star Wars, principalmente devido ao lançamento de Rogue One. Então, a Nissan, não à toa, foi uma das escolhidas, porque, inclusive, ele tem um SUV chamado Rogue, e foi o lançamento de uma nova versão desse carro, do Rogue. E eles pegaram, não só lançaram uma edição especial desse carro para fãs de Star Wars, e tinha uma versão Trooper, né? Uma versão Trooper branco e o Death Trooper, que era absurda, assim, eu fiquei apaixonado, queria só ter dinheiro, mas, assim, é sensacional. E aproveitaram também toda a tecnologia de segurança do carro, né, que tem, por exemplo, sensor de distância, visão lateral para pegar ponto cego do carro, etc., para trazer os consumidores para uma experiência dessas tecnologias de segurança do carro dentro de um campo de batalha de Star Wars. Então, você estava ali no meio do campo de batalha do Rogue One, do filme Rogue One, você dentro do carro, vendo a tecnologia do carro de segurança funcionando dentro do campo de batalha através da realidade virtual, né, através ali de um óculos de realidade virtual. Então, tem aqui só um vídeo para vocês terem ideia da loucura que é isso daqui. Foi lançado em 3 de abril, né, próximo aí a 4 de abril, quando chegou a versão de Blu-ray, etc., de Rogue One. Aqui para vocês terem ideia de como funciona a tecnologia. Então, você está dentro do carro, da Nissan, e a batalha está rolando ao seu redor. Certo. O que é isso? E aí, assim, voltando aqui, desculpa. Essa ação foi extremamente interessante e inteligente, ao meu ver, porque você tem ali o conteúdo Star Wars relacionado com o conteúdo de marca, gerando essa experiência imersiva dentro da obra, e os fãs, obviamente, pirando em cima disso, mas sem deixar de comunicar o que eles querem em relação àquele produto, que é o sistema de segurança do carro, como é que funciona aquilo no dia a dia, só que ao invés de ser na rua, foi num campo de batalha Star Wars, que maravilha. Seguindo aqui, gente, a gente tem também o game Trials on Tatooine, que foi um game lançado na Steam, para quem curte e baixa jogos aí na Steam, está lá. É um jogo que foi criado principalmente para ser utilizado com o HTC Vive, que é um óculos de realidade virtual, é uma plataforma, um sistema de realidade virtual. e, na realidade, eles nem chamam isso de um game, eles chamam isso de uma experiência cinematográfica imersiva em realidade virtual. É assim que eles chamam, experiência cinematográfica imersiva em realidade virtual. Então, aqui você, de fato, pode entrar no universo Star Wars, mas ainda num ambiente digitalizado, isso aqui é tudo virtual, onde você pode ali interagir com o R2-D2, C3PO, e fazer uma série de missões ali dentro desse ambiente virtual. Além disso, o PlayStation VR lançou também uma expansão para o Battlefront 1, que é um jogo que foi lançado já tem pelo menos uns dois anos, e eles lançaram essa expansão, que é voltada para a divulgação de Rogue One, mas também para a divulgação do óculos de realidade virtual do PlayStation. Eu tive a oportunidade de adquirir um quando eu viajei para os Estados Unidos, e aí eu levei o João para jogar lá em casa, ele gritava que nem uma menininha lá em casa. É sério, ele estava dentro da X-Wing. Nem uma criança pequena. Eu pareci uma criança usando. Mas é sensacional, porque essa tecnologia ainda não tem, e o João percebeu isso, um nível ainda de resolução e HD muito grande, mas a sensação de você estar ali dentro é muito grande. Você desconsidera totalmente a pixelização da imagem. Você está vivendo ali uma batalha dentro de uma nave de Star Wars, literalmente. Você se sente parte da Aliança Rebelde, é isso que é muito bacana. Você olha para baixo e você vê a roupa do piloto. Então você é o piloto do X-Wing. Fora isso, agora na D23, que é o evento da Disney, eles lançaram um sneak peek de algo que está por vir, ainda muito segredo em torno disso. A gente não sabe ainda exatamente o que vai vir daí, mas o que a gente sabe é que a Lenovo, junto com a ILM X-Lab, junto com o Lucasfilm e uma série de outros profissionais, estão lançando esse óculos, que é um óculos de realidade aumentada, realidade mista, como eles chamam, e onde a gente vai ter uma série de jogos e challenges, como eles chamam, do universo de Star Wars. Você vai poder fazer, por exemplo, utilizar um sabre de luz, jogar aquele jogo de tabuleiro, vai conseguir fazer uma série de coisas do universo de Star Wars através desse óculos. só que aqui, diferente do HTC, não é numa realidade virtual, é elementos virtuais no ambiente físico. Então você vai ver os elementos, os personagens, as naves, sabre de luz, como se você estivesse aqui agora, nesse ambiente, e o personagem estivesse aqui na sua frente, ou a mesa de xadrez estivesse ali na sua frente, etc. Aqui tem um vídeo bem rápido, que eles colocaram só para deixar a gente curioso, e não mostra nada, mas deixa a gente arrepiado. Desperte o seu Jedi interior. Desperte o Jedi que há em você. É, Inner Jedi. Bom, gente, depois que a gente trouxe aí essa série de cases, exemplos do digital, Star Wars, dialogando com o universo digital, a gente coloca aqui, né? In a galaxy not so far away, futuro, o que vem por aí em relação a digital e Star Wars? Gente, vêm algumas coisas bem assustadoras, assim, no mínimo, mas ao mesmo tempo empolgantes, né? Muito Black Mirror, né? Muito, é. Isso é total Black Mirror, assim. Uma delas é o seguinte, tem uma empresa, uma startup americana chamada MadClip, e eles fizeram uma parceria recentemente com a ILMX Lab para lançar uma série de iniciativas relacionadas a Star Wars envolvendo realidade aumentada. Eles têm uma tecnologia que é diferente, por exemplo, de você ver uma realidade aumentada através de um dispositivo como um celular, ou coisa do tipo. É uma espécie de óculos que ainda não foi divulgado como é que é, e ele tem alguns lasers, na realidade, que ele transmite essa imagem para dentro do seu olho. É um negócio muito louco, e vocês vão ter a sensação de que o personagem, ele de fato está aqui. É como se o C3PO estivesse sentado aqui do meu lado, e eu pudesse interagir com ele, falar com ele. Inclusive, no site dessa empresa, no MadClip, eles falam assim, gente, para que perder tempo olhando para um celular se você pode olhar para coisas que você gosta, como sol, pássaros e dragões? Então, é uma maravilha isso. Então, assim, aqui é só para vocês terem um gostinho do que está por vir. Isso não é fantasia, é tecnologia. E aí, de fato, isso daí é algo que deve, em torno de um ano e meio, dois no máximo, já deve estar sendo comercializado. É um trecho aqui da... da tecnologia rodando. Então, você está na sua sala de estar, e os personagens de Star Wars invadem a sua sala de estar. E você pode participar de uma história, interagir com o personagem. E é tudo de acordo com a configuração do espaço. Do espaço, exatamente. Eles conseguem mapear o que tem no espaço, fazer ali um holograma na sua mesa, enfim, ele vai mapeando os objetos do espaço, e os personagens vão interagindo ali com você e com o espaço. Isso é quentíssimo, assim. Eles mostraram isso em uma convenção há poucos meses. Fora isso, o que a gente tem de novidades por vir? A Disney está investindo em um hotel temático de Star Wars, na Disney World, e é um hotel no qual é all inclusive, deve ser uma fortuna, inclusive. Será uma fortuna. O hotel vai ser uma nave de Star Wars, onde você vai ter missões, personagens, live action, vão interagir com vocês, e vão ter também, obviamente, realidade virtual, totens, enfim, uma série de tecnologias ali para você realmente sentir que você está dentro de uma nave navegando no espaço. Você não está dentro de um hotel, você está numa nave navegando no espaço, e interagindo dentro dos elementos de história de Star Wars. Lembra que quando a gente falou no início de experiência e do fã, a Disney está levando isso agora a um nível completamente diferente, criando praticamente um RPG de Star Wars, com você, é um live action, é um live de RPG lá com você, fã de Star Wars, vivendo histórias de Star Wars. Isso é completamente fantástico. Inclusive, eu tenho um caso muito legal, que quando eu fui lá na Disney, eu fui ver o Kylo Ren, e a minha noiva estava com uma blusa da Aliança Rebelde, e ela vem, pega a câmera, aponta para o Kylo Ren, e fala, manda um tchauzinho para o meu primo, ele, não. Aí eu falei, é óbvio que ele não vai mandar um oi, olha a sua blusa, sabe? Ele não vai nem falar com você, eles encarnam de fato o personagem, não saem do personagem. Então, imagina você, se já é legal no parque você interagir com esses caras, imagina você num hotel, onde esses caras estão ali, e histórias estão rodando, você está dentro de uma história rolando. Você é personagem também dessa história. Você vai ter que fazer alguma missão, alguma atividade dentro do hotel, para resolver um problema, uma questão ali da história que está rolando em tempo real. Westworld, né? É, Westworld. Caramba, agora é assustador, mais assustador ainda. Agora, qual é a sua camiseta mesmo, lá? A minha, obviamente, era de um trooper, né? Ele amou, ele falou, ele olhou para a minha blusa e falou, não, é isso aí. Você é parte da primeira ordem. Exatamente. Deu um abraço, falou, querido. Não, isso não, né? Enfim, e para fechar, a gente quer levar o papo agora para vocês, fãs também como a gente, é o seguinte, tem um livro do Ernest Cline que eu adoro, que é o jogador número um, Red Player One, que vai ganhar filme ano que vem, dirigido pelo Spielberg. E esse filme, o personagem principal, na realidade, ele vive em um mundo que é distópico, 2045, onde existe uma plataforma imersiva, chamada Oasis, e onde você entra nesse mundo virtual e você pode ser quem você quiser lá. Se você quiser ser Luke Skywalker, a Jim Nersall, você quer ser Ray, enfim, você pode ser quem você quiser dentro desse espaço. Você pode trabalhar, ganhar dinheiro, realmente viver dentro desse mundo. E aí eu acho que é um ponto aí, claro, de ficção, mas que a gente percebe que as tecnologias que estão surgindo por aí podem, não nesse nível, talvez como no filme, mas talvez criar espaços de interação no qual você de fato vai poder encarnar esse personagem, não só como um cosplayer, mas de fato, poder usar a força de verdade ali, levantar objetos. Quem disse que eu não estou usando aqui com você? Olha lá, cara. Não vem com isso não. Aqui o Obi-Wan sou eu. Olha a barba. Ok, vamos ver daqui a pouco. Mas enfim, imagina você poder entrar nesse universo e realmente ser aquele personagem, ter os poderes daquele personagem, interagir com outros personagens daquela franquia. Não à toa, vejam ali nessa imagem criada por fãs do filme, olha ali, Star Wars, Indiana Jones, tem uma série de goons, tem uma série de filmes aí que marcaram os anos 80 porque a história dialoga com a cultura pop dos anos 80. Então, assim, se eu pudesse escolher aí o que eu queria para o futuro, o que eu acho que pode acontecer no futuro, seria muito interessante poder realmente vivenciar, não mais só assistir um filme ou ler um quadrinho ou jogar um game, mas de fato, ser aquele personagem, estar na história e vivenciar a experiência daquela história. Isso em breve será possível, na minha opinião. Isso a gente já pode ver hoje em dia, sim, beleza. Se você faz cosplay de algum personagem de Star Wars, ok, você realmente está vivendo isso da sua maneira. Agora, calculem isso em um outro nível, um nível muito acima. Você está tão imerso a ponto de você, de fato, ver a galáxia inteira de Star Wars, ver um personagem de Star Wars à sua frente, você poder falar com ele, interagir com ele, conviver com ele e compartilhar também essa experiência com outras pessoas, conversar sobre Star Wars, isso é simplesmente sensacional. Pois é, é isso aí, galera. Então, a gente agradece aí, finalizamos aqui, a gente vai passar agora a falar para vocês, fãs, assim como a gente, vamos bater esse papo, tá? Só aproveitando, eu falei que a JediCon Bahia ia ser 18 de dezembro, na verdade, vai ser 18 de novembro, então, quem aí quiser conferir, vai estar na fanpage do Conselho Jedi Bahia, tá, pessoal? Mas agora a gente quer ouvir vocês, então, se alguém quiser, por favor, compartilhar alguma experiência. Vamos lá. Na verdade, eu tenho uma dúvida, assim, de fã para fã, qual a expectativa de vocês para o último filme sem a princesa Leia, né? Vocês acham que eles vão substituir com o CGI e vão fazer alguma homenagem? Será que vai fazer falta no filme? Certamente vai fazer falta no filme, isso é fato, né? A Kathleen Kennedy, ela tinha dito que a Leia, ela teria uma presença, ela tem uma presença maior no episódio 8, né? E no episódio 9, o filme praticamente seria dela, entendeu? Seria todo relacionado a ela, provavelmente alguma história, assim, relacionando com o próprio Kylo Ren, né? Assim, a Disney já comentou que eles não vão recriar a Carrie Fisher digitalmente, eles já falaram que não vão fazer nenhum tipo de ação desse tipo, mas que estão homenageando sim e ela vai ter, de fato, um fim digno para a princesa. Eu compartilho da opinião de João também, assim, isso deve ter mexido bastante na estrutura narrativa do episódio 8 e 9, eles devem ter quebrado cabeça lá para ver como é que vão resolver isso. Resolveram, né? Espero, e espero que tenha ficado bom. Na minha opinião, aí, assim, uma, vamos dizer, uma opinião de fã, né? Uma conjectura, eu acreditava que, de fato, quem iria morrer, até pelo papel de mestre na jornada de herói, seria, né? Fala ou não fala? Do episódio 9. Episódio 9? Não, episódio 8, desculpa. Eu acreditava que seria o Luke, né? Era uma aposta que eu tinha, era um papel natural ele morrer, né? Ele teve o momento dele, ele encaminhou o Rey, pronto, morreu, legal. Mas aí, assim, com a morte da Carrie Fisher, de fato, isso deve ter desfalcado bastante o time original, e aí, nesse sentido, acho que eles devem ter mexido no roteiro aí para dar continuidade com o Luke e, de alguma maneira, tirar a Leia da história. Tem mais um rapaz ali, ele quer... Vai falar. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. O nome é Adriano. Eu notei que, desde o Star Wars 1 até o 7, não teve um avanço tecnológico de engenharia e de ciência. Como é que eu posso dizer assim? Se você vê do lado da força, as espaçonaves, as aves de guerra são as mesmas. Tipo, e sobre o Lucas, eu tinha lido em um livro que ele tem uma geometria sobre as espaçonaves. Tem a Estrela da Morte, tem os coraçados, os estróis, que são sempre ou triangulares, ou redondos. Se você acha que, daqui adiante, vai ter uma reestruturação sobre tudo isso, se vai ter, como é que eu posso dizer, uma revolução nessa parte de engenharia, porque, em meu entender, assim, parece que eles, posso ter errado, não ligam muito. apesar que, tipo, teve o Estrela da Morte 2, que é aquele planeta que colhe a energia do Sol para transformar em arma, mais ou menos. Se tem como vocês me responderem isso. Então, eu acredito que, nos episódios mais novos, a Disney está indo por um caminho muito conservador até, e também, de fato, homenageando os episódios clássicos da década de 70 e 80. O que já se saiu de imagens, a gente pode perceber que tem algumas naves novas, com um design diferenciado, mas também, eles retomaram também muito dos designs das naves antigas. Saiu uma foto, não, acho que isso é spoiler. Pode falar? É de uma nave, pode falar? Beleza, liberado. Saiu uma foto, recentemente, do caça do Kylo Ren, e remete totalmente aos TIE Interceptors do Retorno de Jedi. É uma nave ali, do Império, toda angular. Se tem uma coisa que você vê nessa nave, é ângulo, tem muito. Se você pesquisar, você vai ver como é que é o caça do Kylo Ren. Eu acho que isso é uma estratégia também da própria narrativa, manter esses elementos, não ser tão disruptivo, é interessante pela memória afetiva com a obra, entendeu? Então, você olhar e lembrar de quando você assistiu aquela obra quando era criança. A Disney faz muito isso. Se você for no parque, por exemplo, lá tem brinquedos que são do início da Disney, mas o objetivo é fazer com que a pessoa que vai lá, fale, olha, eu vim aqui quando era criança e faça aquele link, aquela sinapse afetiva. Então, claro, como o João falou, eles vão fazer alguns desdobramentos até porque, cara, já são 40 anos, precisa, né? Isso, 40 anos para a gente, para eles, enfim, é bastante. Mas, de todo modo, eles estão fazendo esses desdobramentos, mas eles mantêm elementos do design até para gerar essa associação. Nossa, olha, parece com aquele, como o João falou, parece com aquele caça, parece com a Estrela da Morte e tudo mais. É uma estratégia também para fazer esse vínculo afetivo com a obra. Boa. Boa tarde. Eu sou fã de Star Wars, como vocês. Sou fã, não, sou doente, né? Uma vez por mês assisto todos. Tenho uma filha de quatro, é, porque não dá. Uma filha de quatro e uma filha de dois anos e a de quatro já fala que está na hora da força. Isso aí! É. Uma pergunta. Vocês acharam que no Despertar da Força um personagem que não sofreu treinamento algum para a força, que foi a Rey, certa? Você parou para Kylo Ren, né, que teve todo o treinamento necessário? Eu fiquei meio confuso com relação a isso, mas vamos esperar aí o que vocês vão dizer. Olha só, essa pergunta vale um bilhão de reais. Então, a Rey, ela pode não ter tido treinamento, mas acho que isso quis dizer que, um, o Kylo Ren estava subestimando ela, dois, ela podia não ter o treinamento da força, mas ela já tinha treinamento em combate, né, como já mostra no próprio início do filme, ela com o bastão, eu ia dizer vareto, olha só, com o bastão, e três, exato, e três, isso significa que sem treinamento, ela de fato tem uma grande, olha lá, vou remeter a trilogia nova, tem uma grande quantidade de mid-chlorians, digamos assim. A coisa, o que eu quero dizer, apenas ilustrando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a conexão com a força dela é tão poderosa, tão forte, que ela sem treinamento, ela conseguiu subjulgar o Kylo, e até sem treinamento, o próprio Kylo Ren estava lá, de fato, subestimando ela, ele não esperava aquilo, ele começou com o fim, brincando com o fim, e com a Rey, ele não esperava que a força fosse tão poderosa com ela, a subestimou, e o resto, a gente vê o talho na cara dele, né. Cara, eu só consigo lembrar de Rock Balboa, entendeu? Rey é Rock Balboa, velho, é a intuição versus a tecnologia, Drago lá, Drago cheio de tecnologia, bomba, etc. Apollo Creed, tipo, técnica pura, o cara era técnica pura, e vem ali a intuição, vem ali o autodidata, né, ela literalmente nasceu para isso, assim, é claro, eu também acho que, ok, tem uma forçação de barra aí, mas faz sentido, na minha opinião, quando você tem essa personagem aí, que de fato tem essa dimensão da força que ela ainda não sabe que vai descobrir. E outra, isso mostra como o Kylo Ren estava quebrado ali, né, apesar dele ter matado o Han Solo, ele não estava preparado ainda para isso, né, isso tem teorias também de fãs que falam que o Kylo Ren não estava 100% focado na batalha, né, que apesar dele ter ido já full Dark Side, ele, por ter matado o pai, ele não estava balanceado, né, e aí vem a Rey se concentrando, de fato, usando a força como a Más Kanata ensinou a ela e vira o jogo, né, ela está perdendo e ela vira o jogo na hora, aproveita de um deslize do Kylo, chega lá e acaba com ele. E só para fechar, por falar em Más Kanata, está aí uma personagem que vai crescer muito, assim, sabe, para quem assiste, é literal, porra, João, vai para merda, cara, literalmente crescendo, não, mas ela vai ganhar bastante espaço na obra, na minha opinião, e deve ter aí algumas coisas bem chave relacionadas com ela, assim, pelo menos é uma aposta minha. Mais perguntas? É, bom dia ou boa tarde. Uma coisa que eu reparo é que, assim, a Disney está investindo muito na divulgação dos filmes novos e tal, só que a gente tem uns livros, tipo, mesmo que esclare os legendes, tem o Marcas da Guerra 2, que saiu agora, em que eles respondem muitas perguntas e preenchem muitas lacunas na história de Star Wars, melhor do que os materiais que foram lançados anteriormente. Está se tendo uma preocupação com a qualidade do conteúdo, mas não com a divulgação desse conteúdo. eu gosto muito de livros e tal, eu acompanho, então, eu vejo pelas editoras mesmo, mas não vejo a Disney tendo esse trabalho com os livros. Por exemplo, ninguém sabe qual é a cara dos personagens dos livros. Você tem uma capitã remanescente do Império, que ela é muito importante, está comandando o Destrói, aceitando trazer o Império de volta, e não tem um reflexo disso nos livros ou da Disney divulgando imagens, divulgando coisas, histórias maiores sobre eles. É isso, como o Marcel falou aqui, isso pode ser preenchido pelos fãs, mas no caso dos livros, a Disney lançou, sim, algumas imagens de referência dos personagens. Eles tiveram esquetes e lançaram recentemente imagens promocionais para o Marcas da Guerra 2, que é o Dívida de Honra, lançado pela editora Aleph aqui no Brasil. Eles divulgaram uma série de pôsteres com a Nora Wexley, que é essa personagem, e com a Almirante Imperial, que é, digamos, a rival dela no livro. Eu não me recordo. Ray Sloan, se não me engano, que é o nome da personagem. Eles fazem isso em social mídia, em press release. De fato, é uma divulgação um pouco menor, mas eu acredito que eles estão focando esse tipo de ação, de conteúdo para o fã, de fato. Porque o público geral vai consumir os filmes, pode consumir os livros, vir a se interessar a consumir os livros, mas o foco, de fato, são os filmes. E nós, como fãs, a gente corre atrás desse tipo de conteúdo, a gente pesquisa, a gente quer se aprofundar, e, para isso, nós temos os livros de Star Wars para preencher essas lacunas. Agora, é interessante ver a estratégia deles justamente de transbordamento dos meios, porque tem gente que prefere livros, tem gente que prefere games, tem gente que prefere quadrinhos, etc. Claro que o fã hardcore vai consumir tudo que vier pela frente, inclusive a expectativa aqui gigante, não só o The Last Jedi, mas o Battlefront 2, que vai ser lançado agora também, e que, enfim, eles pensaram um pouquinho, colocaram o modo história, porque o jogo é maravilhoso, mas faltou o óbvio de Star Wars, que é a história. Então, agora, talvez eles corrijam isso. Mas, enfim, essa possibilidade de trabalhar vários meios é uma forma também além de você trabalhar com vários gostos desses fãs. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quando vocês estavam falando sobre as naves, vocês falaram bastante dessa tentativa de remeter aos clássicos, né? Eu queria saber de vocês, porque no episódio 7 houve aquela preocupação dos fãs de que o filme estava muito parecido com o episódio 4, né? Eu, particularmente, não vi problema nenhum. Eu achei bacana, muito interessante mesmo. Mas eu queria saber de vocês, como é que vocês veem essa questão, dessa linha tênue entre o fandom, digamos assim, e a cópia, ou o remake, ou o remaster dos clássicos, entendeu? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Foi como eu até falei no início, até falando das naves, que a Disney optou por, provavelmente optou, por um caminho mais conservador, né? Porque, assim, poderia ser Star Wars, mas ainda era uma aposta por ser uma história nova. Então, eles quiseram remeter o máximo possível a elementos clássicos e talvez isso tenha acontecido também com a própria história, né? Ok, vamos por esse caminho que é mais similar ao que a gente já trabalhou e sabemos que deu certo. Agora, a partir do episódio 8, a gente já pode imaginar que a coisa muda de figura. Porque o próprio diretor, apesar dele ter dado uma entrevista recentemente que está preocupado em que as pessoas assimilem com o Império Contra-Ataca, em muitas outras entrevistas, ele já falou que foi uma preocupação que o episódio 8 não fosse um remake do Império Contra-Ataca, né? Até pela crítica do 7, inclusive. Mas, pô, a pergunta é sensacional, cara. Interessante demais. E concordo com você. Também tive essa... Obviamente, todos os fãs tiveram essa impressão, nossa, eu estou vendo a mesma estrutura narrativa aqui. Mas, assim, nada contra. Foi uma experiência maravilhosa. Saí felizão. Mas também, pelo que eu li, ouvi falar de entrevistas com o Ryan Johnson e todo mundo, enfim, que está envolvido no episódio 8, parece que, de fato, o 8 agora é o ponto da virada. Então, assim, a gente introduziu agora esse novo universo, a gente usou esses elementos afetivos para engajar a comunidade, agora é a hora de a gente mostrar elementos novos, de fato, desse universo. Claro, sempre fazendo as referências porque tem que ter, né? Como eu falei, essas ligações afetivas são importantes para você, nossa, olha isso, olha aquilo, parece com isso, para você reaquecer dentro do fã toda aquela experiência que ele vem acumulando ao longo do tempo. Mas, de fato, também fica muito preso, na minha opinião, a essa estrutura narrativa, pode ser um tiro no pé. Por isso que eu acho que esse filme agora, o 8, é um filme bem importante para não só essa trilogia, mas para a outra também, que já está prevista, inclusive, né? Vamos torcer aí para que seja um bom filme. Mais alguém? Oi, boa tarde. Boa. Meu nome é Gabriel, eu tenho 16 anos e meu pai é grande fã de Star Wars e hoje eu sou fã também porque assisto desde pequenininho. É nóis. E eu assisti as duas primeiras sagas, as duas primeiras trilogias e tem uma grande diferença do da Disney para o do George Lucas. Eu gostaria de saber se essa diferença vai dificultar a originalidade do filme ou se vocês acham melhor assim, na mão da Disney. Eu acredito que não chegue a dificultar. Eu acho que a Disney ela está preparada para críticas sobre isso, especificamente, dizer não, não é do George Lucas e tal, mas eu sinto que os fãs eles estão agora podendo respirar um conteúdo diferenciado das mãos do George Lucas. O George Lucas quando fez a trilogia prequel, os episódios 1, 2 e 3, ele foi amplamente criticado, infelizmente, por conta de como ele conduziu os filmes, do roteiro dos filmes, da própria direção. e você tem nova direção, digamos assim, da própria franquia, da produção e afins, e os filmes eles estão se mostrando, apesar de terem sido conservadores no episódio 7, que podem ir para um caminho diferente. E é o que a gente espera, foi o que Marcel pontuou na pergunta anterior, é o que a gente torce para que aconteça. Agora, até com os filmes da, os stand-alone, tipo Rogue One, vai ser lançado agora o filme do Han Solo, que eu não sei, na verdade, o que esperar, mas de Rogue One, o que a gente pôde ver, que está tenso o Han Solo, é que a Disney está justamente aproveitando que está com Star Wars sob nova direção, para expandir a saga de uma forma que o próprio George Lucas talvez nem tenha cogitado, não posso supor que se passasse na cabeça dele, inclusive eu gostaria de saber. Mas, com esses novos filmes da saga stand-alone, fora da cronologia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a Disney está aproveitando novos pontos de vista, novos, não galáxias, mas novos planetas, novas histórias, e também novas direções, o Rogue One, por exemplo, foi um filme de guerra, praticamente, apesar, é muito Star Wars, sim, mas você tem ali um filme de guerra em que no final os personagens não vão colar, porque pode ser, spoiler, mas é isso, Han Solo pode ser algo de gangster, por exemplo, a gente não tem como esperar, teve os problemas, mas pode ser de fato um filme de máfia, de gangster, na caranga, no Speeder, lá na Millennium Falcon, com o Lando, tem um dado? Ah, tem? Ó, peguei você, cara, peguei você, sabia que você não sabia disso, dentro da Millennium Falcon tem dois dadinhos da sorte, ficam pendurados na frente, assim, então, ó, ó lá, então, deem uma olhadinha depois, peguem fotos da Millennium Falcon, quando eles estão pilotando a Millennium Falcon, tem dois dadinhos, que é justamente, o George Lucas colocou ali para fazer uma referência, o que? aqueles Cadillacs, os caras botavam aqueles dados coloridos, cheios de coisa dentro, da década de 70, tudo mais, então, é a carangona lá dos mafiosinhos, enfim, dos gangsters. Deixa eu só fazer uma observação em relação a essa pergunta, eu, aí é uma opinião, obviamente, como opinião, a gente pode concordar ou não, mas, assim, no prequel, eu acredito que George Lucas, ele focou muito na tecnologia, focou muito em como apresentar aquele universo através de uma tecnologia diferenciada, e na história política também, o que é, eu acho interessante, embora as pessoas critiquem, mas, na minha opinião, ele é um péssimo diretor de atores, assim, ele não sabe dirigir bem atores, ele não sabe fazer com que os atores deem, vamos dizer assim, o melhor deles, você tinha uma Natalie Portman, que é uma atriz foda, e ela é apática no filme, ela é horrível, entendeu, no filme, eu acho ela muito fraca no filme, a carreira dela quase acaba, por conta disso, mas, você tem a Disney, hoje, entendendo que, olha, não é só você ter uma tecnologia avançada, sabe, você tem como fazer uma coisa mais híbrida, que pode ser até mais legal, mais interessante, você tem alguns elementos físicos e digitais compondo, Game of Thrones faz muito isso, por exemplo, mas, você dá mais atenção ao personagem, e a relação desse personagem com a história, e aprofundar o psicológico desse personagem, inclusive, eu ouvi falar que no episódio 8, eles vão aprofundar ainda mais, essa relação psicológica dos personagens, tentar quebrar um pouco, essa dicotomia bem e mal, Dark Side, Light Side, inclusive entrando com essa ideia, do Middle Side, da zona cinza, o Luke querendo acabar com os Jedi, e etc, então, eu acho muito legal, essa camada, e essa importância que eles estão dando aos personagens, e a relação dos personagens, com aquele universo, que eu acho que na prequel, passou bem batido, assim, na minha opinião. A gente tem tempo para mais uma pergunta, não é? É isso? Mais cinco minutos? Pronto. Bom dia. Eu sempre fui daquela opinião de, que a história de Star Wars, criada a partir dos primeiros filmes, foi boa, mas meio que estragou com o passar do tempo, principalmente pelos prequels, que não foram tão bons como os primeiros filmes. O que é que vocês acham que esse, essa nova visão que a gente está tendo, aumentando o background da história, foi principalmente por causa de Rebels, que trouxe várias respostas, para personagens, que sempre ficou aquela dúvida, qual é a opinião de vocês quanto a isso? E também, só uma deixa, para vocês, quem são os pais da Rey? Quem é Snoke, quem é Snoke? É o Andy Serkis, o Snoke é o Andy Serkis. Certo, sobre o background, eu acho que o próprio George Lucas, mesmo nas prequels, apesar de não ter sido tão explorado nos próprios filmes, mas ele fez questão de explorar isso em outras mídias, nos quadrinhos, nos games, e, se não me engano, essa foi a sua pergunta, correto? A pergunta, tipo, Tevez. Então, eles tiveram essa preocupação em explorar nos quadrinhos, mas agora, mas na época, infelizmente, era uma bagunça, porque a Lucasilme licenciava os produtos e liberava os atores, os autores, as histórias, mas não havia um controle de storytelling ali. O autor podia contar uma história, se ela fosse liberada pelo Lucasilme, ok, e ela podia até não fazer sentido com uma história que aconteceu em outro período, ou remeteu a esse mesmo período com o mesmo personagem, e etc. Agora, a Disney, ela está muito mais preocupada, porque eles montaram o grupo Lucasfilm Story Group, que é focado em manter a unidade da história de Star Wars, e, por isso, o Rebels tem sido tão bem sucedido, porque é conduzido por esse Lucasfilm Story Group, onde eles, de fato, se reúnem e comparam as histórias, formatam e pensam as histórias para que todas tenham ligação. Então, por exemplo, você tem no Rebels o robô Chopper, que apareceu no Rogue One, ele aparece no cantinho, numa cena lá de Rogue One andando, e é uma das preocupações do Story Group, até para situar os fãs daquele período, na cronologia da saga. Não havia isso, infelizmente, com o George Lucas, mas a Disney está investindo tanto nisso, que os fãs se sentem contemplados em ver o que eles consomem extra filmes, como Rebels, como os livros, na telona, e o público pode se interessar, poxa, que personagem bacana, poxa, que história legal, e correr atrás, e, de fato, assistir o Rebels, ler os livros e afins. Vamos para a teoria, vamos para a teoria. Rapaz, Ray, olha, eu espero, aí vem assim, um desejo, eu espero que ela não seja uma Skywalker, primeiro, ponto, sabe, eu acho que, a gente tem que sair dessa ideia da família Skywalker, trazer um elemento novo, começar uma nova saga de fato, e seria muito legal se ela não fosse uma Skywalker, na minha opinião, então, já elimino aí. Tem gente que fala que ela é uma Kenobi, eu falo, não, cara, não, não faz nem sentido, isso, pelo período, tudo mais, não, esquece isso aí. Tem a teoria do Neo do Matrix, que é, pois é, e aí? E aí? Fala, né? Pode falar, então, beleza. Então, a teoria do Neo do Matrix, é que, na realidade, ela seria concebida pela força, todo momento em que a força está em desequilíbrio, ou seja, a força está passando por um momento de desequilíbrio muito grande, esse ser, ele se materializa pela força, isso aconteceu com o Anakin Skywalker, e a própria Rey seria também um ser que foi concebido pela força. Faz sentido, pode ser que seja isso, eu não acho muito interessante, sinceramente, eu adoraria que ela fosse um ninguém, assim, eu adoraria que ela fosse um ninguém, eu adoraria que ela fosse obra do acaso, sabe, aquela pessoa que, porra, foi um achado, cara, e assim, um achado, é a pergunta, a interrogação, será um achado? Seria maravilhoso deixar essa dúvida no ar, e aí? Ela foi um achado? Não foi? Mas ela é um ninguém, tanto que ela não tem nem sobrenome, né? Mais uma? Opa, boa tarde a todos, me chamo Anderson Costa, ok, cara, beleza? E aí, beleza? Beleza, desde a minha adolescência, eu curto muito Star Wars, sou muito fã de Star Wars, sempre assisti todos os filmes, jogo muitos games também de Star Wars, sou um fã nato, e eu tenho uma pergunta sobre a Rey, né? Olha lá, olha ela de novo! Ok, no episódio 7, a Rey tem todo despertado a força, né? E ela bate de frente com o Kylo Rey. Então, ela vai ter todo um treinamento Jedi, com o Luke, e vocês acham que talvez a Rey seja a Jedi mais foda de todas, por conta de todo esse treinamento que ela vai ter com o Luke, e por conta do episódio 7, mal ela despertou a força, e ela já bate de frente com o Sith. O que vocês acham sobre isso? Há indícios disso, né? Há indícios dela ser de fato tão ou mais poderosa do que o Anakin. Mas, se a gente for comparar a própria narrativa, e assim, o George Lucas e o próprio Star Wars tem muito esse espelho, né? A saga é uma poesia, ela... Eventos do filme 2 remetem ao Império Contra-Ataca, que remete, que talvez remeta ao episódio 8. Então, se a gente for pela estrutura narrativa de Star Wars, podemos esperar que talvez a Rey não seja tão bem sucedida agora no episódio 8. Entendeu? É do próprio Star Wars o filme do meio, ser um filme mais conflituoso, né? Tem a queda do herói. Exato. Tem a queda do herói, né? E aí, como o Marcel falou aqui, a superação depois, a própria jornada do herói mostra isso. E... eu espero isso realmente, que a Rey, ela tenha um treinamento, ela seja muito poderosa, mas que agora no episódio 8, talvez eles tenham um baque, né? E isso foi muito do que o Império Contra-Ataca trouxe e que deixou como, na minha opinião, o melhor filme de Star Wars, até hoje. Os conflitos, o lado psicológico dos personagens, tudo é muito bem amarrado para no final nós termos a grande revelação, né? Império Contra-Ataca, com certeza, primeiro da lista. E depois o Rogue One, na minha opinião, hein? Gosto muito de Rogue One. É muito foda. mas, falando aí da tua pergunta, cara, eu, se eu fosse roteirista, né? Eu não colocaria ela como a mais foda de todos os tempos, mas ela é a mais foda daquele tempo, sabe? Nesse sentido, de que, nesse momento, ela é extremamente poderosa e necessária para colocar tudo aquilo ali em equilíbrio, sabe? Ela é necessária para isso, assim como em outros momentos, outros surgirão. Por isso aquela teoria do download, lá, né? do Matrix, do New Reloaded, talvez seja bem provável, assim, e faz sentido para caramba, entendeu? Que, nesse momento, surge esse ser aí, extremamente poderoso, para tentar colocar tudo em equilíbrio novamente, até que se desequilibre, porque é natural, né? O ciclo da vida, né? As coisas, você tem ali o maremoto, depois calmaria, maremoto, calmaria, faz parte da vida, né? Pessoal, antes de encerrar, só mais uns recados, o pessoal do Conselho Jedi Bahia vai estar aqui pela Arena e pela Open Campus, agora de tarde, e também vamos participar do encerramento, lá no palco principal, com a Orquestra Sinfônica da Bahia, quem quiser pode conferir, e a JediCon Bahia, novamente, 18 de novembro, eu gostaria de falar que foi um prazer estar aqui com vocês, falando sobre Star Wars, falando sobre digital, que é a nossa área de atuação profissional, e sobre Star Wars, que é o nosso lado fã, falando, e pessoalmente, agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado, de fato, por estarem aqui com a gente, e que a força esteja com vocês. Obrigado. com o robô Amazonia, a nossa equipe ganhou o prêmio internacional, profissional de robótica da Laurity. Esses caras chegaram com ideias mirabolantes, selecionamos então as melhores ideias, e transformamos em melhores soluções, para que o robô funcionasse de forma perfeita. foram dois meses intensos de trabalho. Abertura